Olá meu povo querido que acompanha o canal Brasil Feliz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nesse momento estou aqui na construção da casa do meu sogro, mostrando um pouco aqui do dia a dia Do Edmar aqui do canal Brasil Feliz Essa semana, passei a semana toda socorrendo um pessoal aqui E hoje no sabadão, estou aqui dando a de mão ao meu sogro, que ele também trabalhou lá na minha casa E não é justo a gente, no serviço da casa dele, abandonar também o sogrão aqui, né gente? Então, venha cá, junto comigo, que eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês Ele já está aqui, gente, tampando aqui as laterais E aí, irmão Vonildo, esse serviço que o senhor está fazendo aí, é para quê mesmo? Para ficar mais forte o piso, né? Para não ficar... Porque se não apilar esse aqui, com o tempo ela vai ceder Aqui tem que botar até devagarzinho, só o cano Para poder ficar mais forte aí E também a chuva, né? A chuva também, né? Começou a chover, gente, aqui no sertão Então a água vem, entra aqui, ó E acaba quebrando, né? Essa parte que foi feita aí, né? Que cede, né? Aí o cara colocando a terra do ladinho, está aí socando Ela vai ficando mais forte Aí aqui, o senhor vai usar aquela estratégia de colocar uma tábua aqui do lado E usar a treliça, né? Aí coloca a treliça, aí faz um ponto concreto Muito bem, para economizar E o serviço também sai show de bola E o prendeiro ali, sozinho ali Pedreiro ali também, gente? O prendeiro aqui para o cara pagar É, é, ó Está difícil o prendeiro Ele sabe aqui, eu não terminei também minha casa ainda, gente? Falta de pedreiro, viu? Falta de pedreiro Não terminei de colocar as portas ainda Por falta de pedreiro Está difícil aqui no sertão E o pessoal diz ainda que o tempo está ruim, né? Está ruim não, aqui tem serviço Tem serviço, muito serviço Daqui a pouco, daqui a pouco Dois ajudando que está ali, ó Fui buscar no Tenório Dois ajudando Ó, aqui, gente, ó Esses dois aqui, vocês conhecem? Hã? Conhece nada, mano Estão tomando aqui um Um moca E aí, Mikael? E aí? Tudo bom? Tudo bom E aí, o que é que está achando? Está trabalhando na casa do meu sogro? Muito bom, né? Trabalhar aqui, mas E aí, ela perreia muito? Não Não? Não De boa? De boa Está certo Está trabalhando É... Pagado Ou dando uma ajuda? Não, não Ajuda ele aí Vem ajudar meu sogro Já está com quantos dias Que ajuda ele aqui? Uns três dias Não estou contando direito Três dias? Três e quatro, mané? Três Três, né? Três, porque a chuva atrapalhou Foi Não está por não Aqui vem para parar Mota a chuva, né? É Ó, gente Então o Mikael está dando Uma de mão aqui Está certo? A gente agradece também Pela força que ele está dando aqui É... Graças a Deus Foi aposentado, viu, gente? Não foi, Mikael? Foi Aposentado Agora está só De boa, né? Só de boa Muito bem Deu certo, viu, gente? Graças a Deus E aqui Com Seu Manuel Deixa eu entrar aqui, Mikael No meio Seu Manuel Pai de quatro filhos E aí, Manuel? Trabalhando aqui para o sogro O que está achando aí De estar trabalhando para o sogro aí? Bom Pega no pé? Não Sossegado Sossegado Sossegado? Vou um dos patrões Tirando você dos melhores Gostei Agora gostei Tem que agradar os dois, né? Senão o sogro manda-se embora também É, não fica sem serviço Bom, gente O Manuel já está trabalhando aqui A diária A cinquenta reais Entendeu? Aí tem pessoas Que chegam aí no canal E dizem assim Mas a diária está pouca Mas é tudo, gente Devido à localidade Aqui O que é que acontece? Aqui o pessoal tem que ir para São Paulo Trabalhar Juntar um dinheiro Para começar Fazer uma casa Entendeu? Aqui Onde a gente mora aqui Tem emprego Mas é bem reduzido Entendeu? E é uma dificuldade para as pessoas Ficharem aqui Então as pessoas vão para São Paulo Trabalham junto ao dinheiro Para construir o seu sonho, né? E aqui trabalha-se assim O pedreiro trabalha valor X E o ajudante trabalha a metade da diária do pedreiro Então o pedreiro está trabalhando a cem aqui Você está trabalhando, né? Cinquenta Cinquenta Ajuda, Manoel Ajuda Dá para fazer a feira, né? Pelo menos Chega em casa Tem Uns cinquenta reais para comprar uma carne Para não comer o feijão puro, né? É isso aí Porque A gente tendo feijão para comer A gente agradece a Deus Mas tendo um pedacinho de carne Melhor ainda Melhor ainda, né? É Muito bem E a família, como é que está? Está bem, graças a Deus Está bem Quer mandar alô para alguém? Para a patroa em casa, né? Tem que mandar Lembrar dela Dos meninos Das crianças Meninos É Nem que lembrar Mas em casa O Natal chegando É isso aí Para a semana já, né? É? É E Será que o pessoal Vão mandar um presentinho aí Para as famílias? Quem sabe, né? Vamos ficar na expectativa, né? Já vou Gente Pedir aqui Se vocês quiserem mandar aí um Presento para as famílias Aqui do canal Brasil Feliz A gente agradece Está certo? Todos os dados Estão na descrição do vídeo Se Não quiser Olhar lá na descrição Entra em contato aí Com o número do WhatsApp Do canal, tá bom? E ó Licença aqui, viu, moleque? Licença aqui, Micael E aqui, gente O pessoal Estão Tomando café Aqui Bolo de caco Bolo de caco É o bolo de caco Aqui Vou cobrir aqui Daqui a pouco eu venho Aí, dona Leda Venho comer um pouquinho aqui Bolo de caco aí, ó Aí, ó Vem aí Dona Leda Dona Leda Esteve aqui na casa do Do meu soco Comendo bolo de caco Foi, filho? Comeu bolo de caco? Ela chegou a comer bolo de caco? Não? Então, dona Leda A próxima vez que vim aí Vem comer um bolo de caco Vou aqui Mostrar aqui o pedreiro, gente Que tem Tem trabalhado aqui Começando Começou Sozinho aqui Desde a Do primeiro bloco Não é fácil aqui, entendeu? Um pedreiro pegar sozinho Pra levantar uma casa Meu irmão Damião Rapaz Tá bem Como é que o senhor tá? Tá bem? E aí O desafio de levantar uma casa sozinho Rapaz Se falar a verdade Não é muito fácil não Porque eu quero pegar Nessa sapata aí Essa sapata é meio bruta, né? É, né? Mas a gente vai levando devagarzinho Com a ajuda de Deus, né? E a coluna? Dá tudo certo A coluna tem hora que quer travar Mas o cabal vai Ajeitando devagarzinho, né? Tá certo Muito bem É isso aí E aí? Leva quantos dias mais ou menos aqui? Se não chover, né? Rapaz Pra levantar e cobrir Sendo só eu É até ruim de se basear Mas Colocar outra pessoa Nós levantamos mais rápido, né? Nada Demorando a sapata Mas quando sair da sapata Vamos embora Muito bem Manda um alô aí O pessoal Os pedreiros que estiver assistindo aí Se quiser entrar em contato aí Você está precisando de um pedreiro aqui, né? É Assim Desde o início que a gente precisa de um pedreiro, né? Pra continuar aqui mais gente, né? Mas Quem estiver vendo esse vídeo aí assistindo Quiser comparecer aqui Nós Pegar junto aqui Pra nós levantar Em nome de Jesus, né? Então Vamos botar aí Vai umas três semanas de serviço? É, mais ou menos por aí Então Três semanas a cem reais Dá quanto aí? É Dá um mil e quinhentos reais, né? Dá segunda a sexta É Mil e quinhentos reais, né? Mil e quinhentos reais Já ajuda Já ajuda no mês, né? Ajuda Muito bem Com certeza E aí O que é que você acha do trabalho do canal Brasil Feliz aí Ajudando as pessoas? Tá bom Maravilhoso É Ajuda muito necessitado, né? Eu mesmo Admiro muito O trabalho do Brasil Feliz Pra mim é É uma honra assim Na localidade da pessoa Eu tenho um canal que possa Fazer alguma coisa pelo pobre, né? É Verdade É Então É isso aí Gente Eu agradeço a todos vocês Que têm contribuído aqui Com essa obra, entendeu? Ajudando as pessoas no nosso sertão pernambucano E as pessoas que quiserem Entrar em contato aí Pedreiro Pra trabalhar, tá certo? Tá precisando de um pedreiro aqui Pra ajudar o nosso irmão Damião Agora eu vou sair daqui Que ele já tá, ó Com o prato vazio Esperando aí Massa Eu também vou dar um abraço aí Pra toda a minha família Encaldeando Oi Minha esposa Meus filhos, né? Muito bem Meus cunhados São Ah, esses pessoal aqui São uma multa pessoa, né? Minha região lá Onde eu moro mesmo Pra mim são tudo irmãos, né? Considero como irmãos Pessoal humilde Aqui, a região Vocês aqui Deus abençoe Amém E o alô pra Nativa? Nativa não perde um canal Um vídeo Também, hein? Vai pra ela Um alô pra ela Lembrança pra ela Minha mãe Com certeza vai assistir, né? Esse vídeo Muito bem Deus abençoe Obrigado, meu Damião Deus abençoe, viu? Então, gente Essa Essa é a construção Da casa do meu sogro Aqui desse lado Desse lado aqui É a casa A casa dele, entendeu? E Esse lado aqui A gente tá aqui, ó Que eu tô junto Com a pequena Rebeca Rebeca Manda um beijo aí Pro pessoal do canal Brasil Feliz Muito bem Então, gente Esse lado aqui Vai ser um vão Entendeu? Um vão Pra Ele negocia também Com castanha Às vezes precisa Guardar castanha É Precisa É Guardar A moto Que ele tem Então Esse vão aqui Vai servir Vai ser de grande Serventia Diga, meu amor E E Vovó Vai fazer O meu Catinho Não entendi Vovó Vai fazer O meu Catinho O quarto teu Quem é que vai fazer? Vovó Qual vovó? Vovó Nida Vovó Nida? Sim Vai fazer o quarto? Sim Muito bem Ela já tá dizendo aqui Gente Que a avó dela Vai fazer um quarto Aqui pra ela Na casa nova Mas eu não deixo não Vou levar comigo Pra onde eu for Ei Me diga aqui Você Você tá gostando De morar aqui Na casa de vovó E vovô Sim Tá? Sim Mas você vai querer Ir pra casa nova Da gente Ou vai querer ficar aqui? Aqui Vai ficar aqui Mas vovô e vovó Não acredito não Tu vai deixar papai e mamãe Sozinhos Lá na outra casa? Não Vovó Vai fazer É o seu gato Aí pra nós vir Morar tudinho aqui É E a outra casa nossa Que a gente ganhou Do canal Brasil Feliz Deixa pra depois Né? Não Nós vamos Nós vamos tudinho Pra casa Bom gente Finalizo aqui esse vídeo Agradecendo a todos vocês Só pra Descontrair um pouco Aí também Mostrar O nosso dia a dia Aqui E Meu sogro Me ajudou bastante Lá na minha casa Então A gente também Tá aqui dando Aquela de mão Tá certo? Um forte abraço Gratidão a todos Que Deus abençoe E até No próximo vídeo aí Com novidades Se assim o Criador Nos permitir Tchau 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 Tchau